Nesse período tem muita gente que está ficando em casa e com tempo livre e talvez essa seja a melhor hora de buscar conhecimento. Pensando nisso, o Claretiano Rede Educação lançou novos cursos de graça à comunidade com temas que tem tudo a ver com este período de pandemia. Para saber mais eu vou conversar com o coordenador de marketing digital do Claretiano Rede Educação, Diego Magrim. Diego, como foram pensados esses cursos? O que eles podem trazer para a comunidade que participa do programa? É como nós estamos vivendo um momento de isolamento social, nós pensamos em atividades, em mini cursos que estão totalmente voltados a esse tema. Então nós montamos uma série de conhecimento em casa que traz esses vídeos como, por exemplo, como organizar suas finanças nesse período, como você se exercitar, como você comer bem, como se alimentar bem nesse período. Então são diversos temas que trazem muita informação para o pessoal que está agora nesse período de isolamento social. E todos com aquele selo de qualidade do próprio Claretiano Rede Educação, até porque são os professores que montaram, né? Isso, além da qualidade dos nossos professores que montaram, o Claretiano já é pioneiro na educação à distância, tem todo um conhecimento, um know-how em tecnologia para trazer esse conteúdo em vídeo para quem está em casa. E essa é só mais uma das ações que o Claretiano já fez em relação a esse período de pandemia, né, Diego? Exato, né? Além desses cursos rápidos sobre isolamento social, o Claretiano também disponibilizou alguns cursos de extensão com emissão de certificado também nesse mesmo projeto do Conhecimento em Casa. Tem algum custo tudo isso e quem pode participar? O conteúdo é totalmente gratuito, né, e todo mundo pode acessar esse conteúdo. Basta acessar o site e escolher o tema que mais lhe agradar. Tá certo, Diego. Obrigado pelas informações. Dicas importantes, né, então, para quem aí está nos acompanhando. E olha, o endereço eletrônico para que você possa fazer isso é claretiano.edu.br barra conhecimento em casa. Aproveitando esse período de quarentena para sair melhor disso tudo até com mais conhecimento. De Rio Claro, Leonardo Alves. Aproveitando esse período de quarentena para sair melhor disso tudo até com mais conhecimento.